Ô turma, tudo bem, numa boa, o meu recado vai para as mulheres, porque é o seguinte, eu recebo de vez em quando aqui umas coisas interessantes, tá? Eu até imprimo às vezes, porque é demais. E a conversa é sempre a mesma. Robson, assisto sempre teus vídeos, não vou dizer o nome da pessoa, tá? Assisto sempre teus vídeos e você é um cara que fala muito de amor, você deve ser um cara muito experiente em relação ao amor. Me conta outra. O meu lance é o seguinte, bom, eu já peguei, mas não vou ler, claro, não vou ler isso aqui não, tá? É muita coisa. Ela manda para mim um recado pelo WhatsApp, que eu até imprimi, mandou uma carta desse tamanho, um pergaminho, dizendo que teve um relacionamento com o primeiro homem e esse cara prometeu mundos e fundos e ficou com ela cinco anos. O cara não trabalhava, só acumulava dívidas, dívidas em cima do cartão dela. Teve um filho com ela e ele paga a pensão alimentícia da criança. Tudo bem, até aí o cara está honrando o compromisso dele, tá? O tempo passou, eu fiz uma jura... Tá aqui. Fiz uma jura de que não teria mais ninguém na minha vida aos 28 anos. Se conheço um outro homem que prometeu mundos e fundos, tive um relacionamento com ele. É o teu problema. E de milhares e milhares no mundo de norte a sul, de leste a oeste, acreditar em pi, 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 sendo que esse cara sumiu da minha vida e descobri depois que ele está casado, hoje mora em outro país. Então, Robson, por que que o amor acontece para algumas pessoas, tudo dá certo para algumas pessoas e para mim não dá? Querida, acabei de falar para você que vocês acreditam em historinhas. Isso é no mundo inteiro. Mulher enganada, mulher que gosta de contar história. Tem um montão por aí, é no mundo inteiro. É no Japão, é na China, é na Índia. É nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Suécia, e aí por aí vai. Isso acontece até dentro da floresta amazônica, entre índios. Minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu digo índio, não é um demérito. Eu estou citando como força de expressão. Hoje em dia tem que deixar isso bem claro. O que acontece contigo é que você ouviu história, e homem gosta de contar história, porque mulher, a natureza feminina, ela já gosta de ouvir história também. A mulher é romântica por natureza. Existe um dispositivo. A neurociência diz que a mulher tem, traz consigo, uma tendência maternal. Essa tendência maternal leva ela a um grau de sensibilidade lá no fundo da alma, no âmago dela, que ela gosta de ouvir coisas bonitas. Os filmes românticos falam sobre isso. Homens que sempre usaram a lábia, a lábia, o 7 e 1, o Serca Lourenço, para botar a mulher no bolso. Vocês querem uma coisa muito bacana, uma história muito bonita, e que não tem nada a ver com espertalhão e nem com maldade. É uma coisa muito pura. O Homem Elefante, um dos filmes mais lindos que eu vi na minha vida, de um homem totalmente deformado, um homem com deformidades incríveis. Me fale agora o nome dele. Eu leio tanto e eu já estou naquele... Eu acho que já passei dos 60, já é assim. E a mulher mais linda do mundo, uma atriz internacional. Estou assim molhado porque eu saí do banho agora. E nem me enxuguei. Vem que grava isso rapidinho para responder essa carta aqui agora. Então ela se apaixona por esse homem, pelas palavras dele. Isso significa então que a mulher tem uma sensibilidade a ouvir. Tem aquele ditado antigo que a mulher gosta de ouvir historinhas. O cara chega lá, tio, 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 você é o amor da minha vida. Aí chega com aquela voz bonita, romântica, no pé do ouvido. Ela fica arrepiadinha, passa minhoca na cabeça dela. Ela se apaixona, vai para casa, lembra dele quando vai dormir, lembra dele quando vai acordar, lembra dele. Aí ele manda aquela música. Ele procura saber a música que ela gosta de ouvir. Ele não suporta aquela música. Ele é avesso àquilo. Mas ele manda para ela porque ele pode dar o golpe dele, o bote dele. E tem mulher que gosta de contar história. Agora, o culpado disso tudo, sabe de quem é a culpa disso tudo aí? O que isso acontece? São vocês. Peças, presas, vulneráveis, fáceis, de fácil manuseio. Isso não é só mulher estudar, não é só mulher sem estudo, sem esclarecimento, sem cátedra. Isso aí é de plebéias a rainhas. A história fala de mulheres que foram dominadas, só no ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti e caíram na lábia dos caras. Então você, minha amiga, que manda para mim essa carta tão grande aqui, eu digo para você que você deu mole. Todo dia eu ouço a mesma história, lendo meus comentários, e quando não, mandam para mim no meu WhatsApp. Mulher gosta de contar história, por isso aparecem os caras que tem aí papapá. Eu aqui, aqui, nos meus comentários, tem mulheres que falam coisas para mim, porque a mulher com quem você é casada deve ouvir sua voz todo dia, deve ficar apaixonada. Nem casada eu sou ainda, enquanto Deus não abria uma porta para mim. se for da vontade dele também, se não for, fico solteiro a vida torna, não tem problema. Eu, antes de ser evangélico cristão, era um pegador tremendo, e não tenho nenhum orgulho disso, pelo contrário, tenho bronca do meu passado. Então, de emoções, eu entendo, até porque já fui da bandalha, e também estou com mais de 60. Já vivi, conheço mulher, uma mulher também madura, conhece o homem, mas ainda cai enfurada. Robson, então, finalizando, qual é o conselho que você me dá? O conselho que eu dou a você? Que você siga a tua vida. Você já teve um homem que fez um filho em você, te dá pensão alimentícia, você fala aqui que a criança já está com 14 anos, está vivendo uma vida normal, e daqui para frente, você pensa, você é matuta. e para de acreditar em historinhas, porque barriga, tem um montão de mulher barriguda, e sem pai. Ela sabe quem é o pai, mas o cara não segura nada. Porque nós, homens, sabemos como podemos dominar as mulheres, ainda mais um homem idoso, como eu, com 62 anos. é, pode não parecer, mas eu já sou idoso. Né? A gente sabe o segredo da coisa. E mesmo assim, a gente cai enfurada também, porque a mulher está muito inteligente. Mesmo inteligente, não quer dizer que ela tem a maldade. Inteligência é uma coisa, a experiência da vida é outra. Tá legal? Então, a gente, da mesma forma que o homem entra, a mulher também entra. Agora eu quero dizer para você, que manda esse WhatsApp para mim, que sirva para você e para outras mulheres, não acredite em historinha. Ele quer, ó, depois sai fora. Ele vai te abandonar. E é o seguinte, ainda faz ainda uma, faz ainda lá um espectro de como foi a tua atuação naquele momento da cama com ele, que ele está só te usando. Eu já conversei com prostitutas, falando de Deus para elas. Mulheres que chegaram para mim e falaram tudo o que eu queria na minha vida e chegar em casa e ter alguém me recebendo em casa. Mas eu não tenho por causa da minha vida, mas eu falo, pode sim, entrega a tua vida a Deus que ele vai abrir a melhor porta para você. Vai colocar um homem de verdade na tua vida. E essas mulheres explicam muita coisa, falam que vão homens casados para lá, para se usarem, para fazerem lá o lance dele com elas, lá pagando. E elas dizem que os homens contam a mesma história, que eu peguei fulano, embarguei cicranda, tal, 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 e falam aquilo como se fosse um troféu. Mulheres, acordem! Se você não tem capacidade de pensar naturalmente, entregue o teu coração e a tua mente a Cristo, a Jesus Cristo, que ele vai te dizer o caminho por onde você tem que andar. Ele fala acerca dos teus relacionamentos. Pare de entregar teu corpo à toa, gratuitamente, assim de bandeja. Tem mulher que conhece um cara na balada e vai para a cama com ele no mesmo dia. Toma um Red Bull. Tomou dois gins com tônicas, um Red Bull, e ele também, e vai para a casa dela, no dia outro dia ela acorda, não sabe nem quem é a cara dele. A coisa está ficando de uma forma muito fácil. Não se fala mais em AIDS hoje, porque todo mundo usa camisinha. E tem gente até que não gosta de usar camisinha. Logo na primeira noite vai sem camisinha mesmo. Para ele, pega uma, duas, três, quatro, tudo bem. Agora, a mulher, ela traz consigo um senso de, um sentimentalismo visceral, maternal. Ela entra em parafusos porque foi usada. Mas você já pensou antes? Sabe o que acontece? Esse papo de academia, de botequim, de trabalho. O teu marido não é nada, teu marido é velho, teu marido é borracha fraca. Procura o fulano que é saradão bonitão, tal, tal, tal. Aí o fulano, aí tu vai lá, tenta na furada dela. Você aceita a sugestão do diabo. Não foi ela que falou, foi o satanás que falou por ela. Então, você, que manda para mim essa, tá? Eu digo para você que aceita que dói menos. Ele paga a pensão, ele não aparece, só deposita, mas daqui para frente você se liga e mantém teus impulsos. Quando der vontade, aquela vontade que a mulher tem quando pensa, entregue esse equilíbrio na mão de Deus e pede um cara para Deus te apresentar alguém que case com você para quando você tiver vontade, você faça com ele. Tá ok? Robson, eu me satisfaço sozinha. Isso é problema teu. Eu não tenho nada a ver com isso. Consulte o seu pastor, o seu pastor não, não sei qual é a religião da pessoa. Cuidado. Cuidado com a tua mente porque você é aquilo que você pensa. É melhor você se satisfazer com alguém do teu lado, casado, casado, licitamente, como diz a lei de Deus, do que fazer sozinha pensando em alguém que não te pertence. Alguém que hoje é o alguém, hoje é o alguém A, depois é o alguém B, o alguém C, então a tua cabeça fica confusa. Aí os consultórios de psicologia ficam assim, inclusive de evangélicos também. Porque eu sou cristão, faço terapia ocupacional, cognitiva, comportamental. Eu sou elétrico, porque é radialista assim mesmo, é muita coisa, muito som, muita luz, a gente vivendo todo dia, tá, minha querida? Para encerrar o papo, que já está até chato, para você e para as outras que ficaram na rua, no vácuo, se liga, pede a Deus uma companhia legal e enquanto ela não chega, se valoriza, olha no espelho e fala, eu sou uma escolhida do Senhor, eu sou aquela que Jesus escolheu, que Deus, ainda que você não seja evangélica, não fica vendendo o teu corpo se criando, vendendo, que eu digo assim, se trocando pelo um gin com tônica, Red Bull, vai para a balada, o cara aperta ali, aperta aqui, já fica nervosa, já vai com o cara nos dias, se arrepende. Abre teu olho, tá? Você, que mandou isso aqui para mim, daqui para frente, se liga, tá? Um abraço, beijoca, Deus te abençoe. Se você gostou, dá o teu like, teu dislike, fala mal de mim, pode falar, não tem problema não, tá? E se você puder, contribui com o Pix, porque esse canal aqui tem papo, tem tradução, tem orientação, tem tudo, eu sou o Robson Gomes, prazer estar com você, tem muita gente me xingando, falando mal de mim, ofendendo até a minha moral, mas as devidas providências legais já estão sendo tomadas, tá legal? Porque falam coisas aí que não é assim, tá? Um abraço, uma beijoca, fica numa boa, legal, Deus te ama, valeu! Tchau!